A CIDADE NO BRASIL A Liga da Justiça incendiará esta terra por mim. Flash, eu não paro isso. Tem que matar gente, Diana. Só assim é salvar o mundo. Vem, cara. Moleque! Vocês acham que são uma equipe? Achei que eles ganham da gente. Achei que nunca ia pedir. O homem mais rápido do mundo. É o que dizem as namoradinhas, né? E qual é o plano? É hora dos vilões salvarem o mundo. Ah, merda!